E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Lords of the Fallen, jogo que apareceu ontem durante a Game Developers Conference 2023, mais especificamente na apresentação da Epic Games, para demonstrar o poder da Unreal Engine 5. E eu fiquei impressionado com o que eu vi, tá? Eu acho que estamos começando a ver realmente o potencial da nova geração, ok? É um jogo Action RPG que está impressionante, tá? Eu vou assistir junto com vocês e vou trazer alguns detalhes também que foram revelados de forma adicional, beleza? Esse é o vídeo de hoje, lembrando aí que está rolando o nosso sorteio em comemoração à chegada de Sunbreak nos consoles. Para participar é muito simples, o link vai estar aí na descrição, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para a gente poder assistir juntos, ok? E eles já deixaram uma tradução em forma de legenda que ajuda bastante também, vamos lá. Bem-vindo ao Lords of the Fallen Tecnical Showcase. Aqui no Hexworks, nosso objetivo sempre foi criar a desenvolvedora, tá, pessoal? Hoje, nós estamos viajando para Skyrest Bridge, um dos primeiros locais do jogo. Ó, Skyrest Bridge é um dos primeiros locais do jogo, olha os detalhes, olha o nível de detalhes. Modelos de pessoas reais e tecnologia de customização da Unreal Engine. Olha a personalização como é prática e interessante, galera. Você pode mudar com o personagem vestido também, tá vendo? Para ver como reflete. Vou abaixar um pouquinho, mas... Ó, o nível de texturas e detalhes que dá para ver. É absurdo, deixa eu voltar um pouquinho isso aqui. Olha o nível de detalhes que você vai conseguir ver do seu personagem, galera. Sistema de física chamado Chaos, que facilita a movimentação de correntes, cabelo e tudo mais. Olha o personagem aí, né, das armas. Cara, a Unreal Engine 5 é impressionante, pessoal. Olha a parte da iluminação que usa essa... Lumen GI, que é a parte de iluminação da Engine. Olha a luz, pessoal, conforme vai passando o tempo. Ou seja, muitos detalhes e com pouco impacto na performance. O reino dos vivos, Axiom e o reino dos mortos, que eu não vi o nome ali, né? Ou seja, ele está falando que ele construiu o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quase que em paralelo ali, né? Quer ver? Olha essa parte. O elemento mais importante, ó, seja a habilidade de viajar entre dois mundos. Axiom e Umbraal. Ó, permite a criação desses dois ambientes, é como se fosse o mesmo local, com dois ambientes coexistindo, né? Como se fossem dois lados da mesma moeda. Como se fossem dois lados da mesma moeda. Vai lançar para PC e consoles de nova geração, pessoal. Absurdo, né? Eu vou deixar passando aqui para vocês, de fundo. E vou trazer alguns detalhes também que foram revelados, tá? Basicamente. Mas, realmente, impressionante, né? Eu não joguei o primeiro Lords of the Fallen. Estou muito interessado em jogar esse novo jogo. Ele chega agora em 2023 mesmo, ok? Não temos a data ainda, nem a janela de lançamento. Mas, assim que a gente tiver novidades, eu vou atualizando vocês aqui. A gente vai criar uma playlist também para acompanhar o andamento desse game, tá? Então, vamos lá. Alguns detalhes que a gente já tem, olha. Viaje por dois mundos paralelos expansivos em sua jornada épica para derrubar Adir. Enquanto o reino dos vivos apresenta seus próprios desafios brutais, terrores incalculáveis, espreitam num reino de pesadelos dos mortos. E, lembrando, pessoal, esse jogo aqui é dito ser cinco vezes maior, né? Pelo que eu estou entendendo, esse Lords of the Fallen é uma espécie de remake do primeiro. Só que agora, usando essa nova engine aí, vai dar uma repaginada geral no game, né? Tanto é que ele vai ser cinco vezes maior, ok? Personalize totalmente a aparência do seu personagem, né? A partir de uma ampla gama de opções visuais, antes de selecionar uma das novas classes de personagem. Qualquer que seja o caminho inicial que você escolher, desenvolva seu personagem de acordo com seu próprio estilo de jogo. Atualizando estatísticas, armas e armaduras. É o padrão de Souls, né, pessoal? Padrão de Souls-like. Somente aqueles que dominam o combate tático profundo podem esperar sobreviver. Escolha entre centenas de armas exclusivamente brutais ou renuncie ao metal pela magia com ataques devastadores do arcano. Então você vai poder usar melee ou magia, né? Vai da sua escolha mesmo. Experimente a campanha expansiva para um jogador sozinho ou convide um segundo jogador para se juntar à aventura em cooperação online ininterrupta. Mas esteja avisado. Heróis de outros reinos podem e irão invadir. Também similar, né? A outros jogos Souls-like. Impunha um dispositivo de poder impiedoso. Sua lanterna possui poder de atravessar os mundos. Use esta arte sombria para alcançar lugares esquecidos, desenterrar tesouros lendários e até mesmo manipular a própria alma de seu inimigo. Caia no mundo dos vivos e ressuscite no mundo dos mortos. Agora você tem uma chance final de retornar ao seu estado de vida, pois todos os tipos de criaturas infernais descem sobre você. Basicamente essas são as informações adicionais aí. Que eles revelaram. E como eu falei, vai chegar para Playstation 5, Xbox Series e PC via Steam. Né? E... Bom, não sei. Pelo menos aqui está listado como Steam. É estranho porque é um jogo que apareceu na apresentação da Epic. Né? E não vai ser lançado na Epic. Bom... Estranho, né pessoal? Estranho. Bom, de qualquer forma é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, vai ter uma playlist aí para a gente acompanhar as novidades do jogo. E deixa aí no canto dos comentários. Você também ficou impressionado com o que viu aqui? Né? Esse é o poder real da nova geração de consoles? Te impressiona? Bom, a mim impressionou. Eu espero que esse seja o poder e que a gente possa ver isso também em outros jogos. O próprio The Witcher novo está sendo feito na Unreal Engine 5, o que me deixa extremamente empolgado. E cara, como eu gostaria de ver que outras empresas utilizando essa engine também tirando aí o poder dela, né? Seria muito interessante, porque tem muitas empresas que, apesar de estar na nova geração, usam motores gráficos antigos, sem muita tecnologia nova. E a gente não vê realmente o poder da nova geração fluindo aí nos jogos novos, né? A gente acaba tendo aquela sensação de jogos antigos, né? Wild Hearts, por exemplo, que o diga, né? E outros jogos japoneses, já que as empresas japonesas ainda estão bem atrasadas, ok? Então esse foi o vídeo. Conto com o comentário de vocês aí, quero a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Não esquece o like, é importante. E até o próximo vídeo.